Brasil, meu Brasil, brasileiro Eu vou lá no isoleiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil, samba, que dá bambuleio Que vai chingar o Brasil Do meu amor, terra de nosso Senhor Brasil, Brasil Pra mim, pra mim Ah, abre a multida do passado Tira a banheira do cerrado Volta ao reino do volcado Brasil, 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 Brasil Deixa cantar de novo o traumador A melhora em fora a luz da lua Tô na canção do meu amor A ver essa dona caminhando Pelos salões arrastando O seu vestido redado Brasil, 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 Brasil Ah, esse bombeiro de Tarcunfo Onde eu amar a minha rede Nas noites claras de lua Brasil, 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 Brasil Ah, houve essas fontes murmurantes Aonde eu mato a minha sede E onde a louva vem brincar Ah, esse Brasil e brinqueiro É o meu Brasil brasileiro Terra de santa e pandeiro Brasil, Brasil Pra mim, pra mim Brasil, Brasil Estão certos desta aula magra Sejam todos, na primeira vez, bem-vindos À Boa Épo Seu Pé A Boa Épo Seu Pé Amém.